Agora, agora, agora. Olha o gol aí. E só da brisa aí, o grande M3, Morrinho 3. 2x1 por Morrinho 3. Pode ser o terceiro. Bola na área. Campo de San Primo, meu amigo. Série B. O Mabel é o vovô no meio de todo mundo aí, o Mabel. É o vovô. Meia série. É necessário, rapaz. Só pega a moleza. Só o molezinho. Nós ganhamos três e perdemos um. Olha o homem aí da briga. Olha o homem aqui que não brigou. Olha, olha, tu falou, olha. Vai pro Japão machucar aqui, cara. É, rapaz. Olha, o irmão do Dante. O rei da roleta. É, rapaz. Olha, o irmão do Dante. O rei da roleta. E agora... Estou expulso. O Saru é expulsa. O Samurã expulsou. Pressão total do grande M3. Morrinho 3. Família Morrinho 3. E continua apertando 3x1 para o... Morrinho 3. O que é isso, Bizu? Olha o Bizu, olha o Bizu. Bizu, tá bom, Bizu. Tá bom, Bizu. Tá bom, Bizu. Homem do jogo. Meu Deus do céu. O que é isso, Bizu? O que é isso, Bizu? Caramba. Atrás, pai. Atrás, pai. O Mabel entrou bem, cara. Mabel entrou bem, rapaz. Bora aí, bora aí. Mabel entrou bem, velho. Bebel, entrou bem, entrou bem. Você foi o velhinho do jogo. Foi mesmo. O vovô do jogo. Tem que ter um pouquinho mais de passinho. Não tem jeito mesmo. É, rapaz. Valeu, valeu. Parabéns, Mabel. Deixa eu ver o... O M3. Vamos morrer o trem. Bizu, Bizu. Bizu, é o homem do jogo. Foi o melhor. Ganhou o motorradio. Valeu, parabéns, hein, Mabel. Também vai subir, hein, Mabel. Honrou meu goleiro. Boa sorte aí, boa sorte. Vai subir o time, hein, Mabel. Valeu, Dani. Valeu, parabéns, moçada. Olha o boleiro aí, ó. Vai, por favor, aí, ó. Ativa aí, Jep. Meu Deus. Empatou duas. Ganhou uma. Olha o Predinho, olha o Predinho aí. Bom time, o Predinho. Setor, a Chia, porque não tá vendo o jogo. Olha o que é. Eu quero ver o jogo. Eu quero ver o jogo. Ô, Chacha, não cabe a ideia, não, ó. É verdade, ó. Sem limite, tá concentrado. Não tá jogando. Ativa e Predinho. Nossa. É um clássico. É um clássico do bairro. Olha o Ativa aí. E o Ativa apertando o Predinho também. E lá vem o Ativa de novo. Um clássico. O único lugar que tem jogo de bola aqui. Pode chover, pode cair prego. Pode ter tudo. Tem jogo. Aqui tem jogo. Aqui tem jogo. Não tem, né? Esse campo aqui. Aqui choveu raio, pedra, faca. Tem jogo. Geana, Liga, Renova. Os árbitros têm nota? É verdade, Gui? Tem nota. E olha que tem alguns que estão lá embaixo, e outros lá em cima, e outros na metade. Tá assim, ó. A escadinha. Quem é o campeão da audiência, por enquanto? O campeão da audiência é o Isidoro. É o melhor, né? O piorzinho. E o pior? O piorzinho é o Saruê. Não é não, não é não. Saruê é um dos melhores. O Saruê é um dos melhores. Ele sabe quem é o pior. Não, não fala, não, não fala, não. Não, Tietchan, sim. E te vá! E te vá! Joga bem esse rapaz. Opa! O que é isso? Isso é Maitai! Sem limite, é gol. Olha o Tietchan. Ele é lalalalado, mas ele trabalha no time. O que é isso? O que é isso? Gol! 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 Golaço, rapaz do ativo! Tá filmado! Vai pro Fantástico! Bateu na trave. O Maitai chutou e foi na trave. Foi filmado, Tietchan. Foi gol. Gol chorado! O que é isso? O que é isso? Gol! 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 Golaço, rapaz do ativo! Aê! Tá filmado! Vai! Que ladrão! Que ladrão, cara? Vai, irmão. Que ladrão! Essa molecada joga muito! Joga muito! E aí, Marquinho! E aí, Marquinho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não foi nada? O que é isso? O primeiro... Um pequeno safanão! Libertadores! É o pé no chão do Guarujá! É a raça. Olha lá, Agua Bento. Jogo difícil. Atenção, jogo difícil. Jogo difícil. O Marquinho tentando acalmar, rapaziada. A volta do treinador. Está à disposição. Está à disposição. O Marquinho tentando acalmar, rapaziada. O Marquinho tentando acalmar, rapaziada. Não falta para o predinho. E aí? Boa bola, rapaziada. Casa cheia, meu amigo. Olha aí. Pressionante. Olha o campo. Arena Samprinho. Casa cheia, meu amigo. Escanteio. O que é isso? Comprou. O que é isso, Maitai? Maitai está a fogo, mano. Ai, 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 ai. O que é isso? Opa, opa, opa. 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 Opa, 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 opa. confusão geral é a várzea a várzea tem que apitar com como tá nervoso pressão total não é fácil como é bom o futebol da várzea é briga daqui é briga do gogó briga de língua da linguada pra cá da linguada pra lá é briga que não acaba mas é bafo daqui é bafo dali vamos lá jogo de cara ruim cara feia mano grande ativa está sufocado jogada ensaiada bola nada está escurecendo menos de 10 minutos para acabar e o prédio não consegue marcar o gol de empate ae ae defende o goleiro e o prédio apoia o prédio imprensa do torcido invade bola não caramba acabou 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 marquinho sai vivo coração do marquinho bom marquinho obrigado se jogasse assim o primeiro tempo né hã se jogasse assim porque não jogou assim o primeiro tempo os caras deixaram para perder começar a perder no jogo para depois que a correr atrás do resultado mas aí saiu o jogo para todo mundo mas ta imprimido ta ta ali ai né ai joga muito joga muito joga muito joga muito parabéns qual é teu nome nome de craque nome de craque Leonardo é nome casa acabou o jogo ta tudo em festa